Mas quero lembrar que nós estamos com um novo painel, as pessoas que ainda não marcaram a presença, novo painel. Deputado Mandetta. Senhor presidente, nobres pares, o que me traz essa tribuna e me traz de uma maneira extremamente preocupada e preocupante não são os aspectos jurídicos que levaram a prisão do ex-governador Antônio Garotim. Não é da minha formação o conhecimento da legislação aplicada pelo juiz Oliveira, de Campos de Goitacazes, que achou que deveria retirar a liberdade do cidadão Antônio Garotim. Quando uma pessoa vai presa, ela entrega os seus documentos e ela passa a ser custodiada, ela está sob responsabilidade do Estado. Quando, por volta das quatro horas da tarde, o cidadão Antônio Garotim reclama de dores no peito e constata-se que ele está numa crise hipertensiva, o Estado brasileiro, que naquele momento custodiava o cidadão Antônio Garotim, o leva para um hospital público, do qual já tive a honra de fazer parte e ir lá trabalhar, o maior pronto-socorro das Américas, o Hospital Souza Guiá, do Rio de Janeiro. Ele dá entrada, os médicos atendem claramente um paciente de risco, uma faixa etária de risco cardiovascular, sob violento estresse, constatam uma hipertensão. A dor, quando um paciente relata a dor, não existe um dormômetro, um dorímetro, para você falar quanto de dor existe. A dor é um pressuposto da condição humana e ela tem que ser respeitada e interpretada. O corpo clínico daquele hospital medica o custodiado, sob responsabilidade do Estado, com medicamentos benzodiazepínicos que cedam o indivíduo para tirar da crise hipertensiva. Dão medicamentos e pedem um cateterismo cardíaco. Por volta das 22h45 da noite, o juiz de Campos de Coitacazes, o juiz Oliveira, decide que aquele cidadão custodiado pelo Estado, que está sob cuidados médicos na unidade pública Souza Guiá, ele entende que aquele cidadão deve sair dali e ser levado por forças policiais para o presídio de Jericenó, em Bangu. O paciente é acordado ou despertado, tem o seu quarto invadido, e é desperto pela polícia para que ele saia daquele local e entre numa viatura pública que ele já não estava mais sobre cuidados médicos. Os médicos se recusam a dar alta. Aliás, faço aqui uma observação sobre a postura dos médicos. O corpo clínico que estava no hospital, o chefe do plantão, deveria ter se interposto entre a força policial e o paciente, porque ali ele era um paciente que tinha risco de vida. Todos se acovardaram. Foi filmado e colocado em praça pública para demonstrar naquele momento a força. A maior ditadura que um povo pode ser submetido é a ditadura do judiciário. Isto foi um ato de truculência, isto foi um ato pequeno, isto foi um ato covarde do juiz. Eu atendo o pronto-socorro há muitos anos. Já atendi pessoas baleadas, pessoas machucadas. Todas as pessoas custodiadas têm direito ao atendimento médico. O juiz não é mais autoridade para dizer se alguém deve ter alta ou não. A autoridade naquele momento é quem está sobre a responsabilidade do cuidado de saúde. O desdobramento da história, todos sabem, a juíza concedeu o habeas corpus, mandou que ele se tratasse ou numa unidade pública ou privada. Ele foi para uma unidade privada, fizeram o procedimento cateterismo, tinha uma obstrução, esse paciente garotinho poderia ter feito uma parada cardíaca na cara de todo mundo. E quem indenizaria? O Estado, todos. O juiz não teria nenhuma responsabilidade. Atenção ao equilíbrio, aos pesos e contrapesos. Observem, casa, que há horas em que extrapolar a sua responsabilidade não é bom para a saúde da democracia brasileira. Fica aqui o meu registro da indignação com essa ordem judicial covarde dada pelo juiz Oliveira, lá de Campos de Goitacazes. Próximo, senhor deputado Jutaí Júnior.